Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gostosa É gostosa, sensação A gente fala que é uma das melhores experiências que as pessoas podem passar Muito Tá ruim assim? O que é? Cocô? Pisei no cocô Acho que é CC CC? Nossa É? É bafo Misturou tudo Tá feio assim Eu conheço Ela é simpática Cabelo é bonito isso o que? Garnier? Garnier Vai lá Vamos lá então Cara, você Fala pra você tomar banho Tudo bem, querido? Bão? Seu nome? Gabriel Gabriel Primeira vez no show? Sim Tá gostando? Sim Você veio com quem? Com a minha tia, irmã e prima Ah, a galera tá ali Pô, legal Obrigado por ter vindo Tá gostando? Tô É bom, né? É gostoso, né? Legal, cara Obrigado por ter vindo Valeu mesmo Só soltar aqui minha mão Pra eu continuar o show Valeu Obrigado Vamos lá Continuar aqui Tudo bem? Não Não Não? Seu nome? Yara Hã? Não Não, nome Yara Yara, né? Você veio com quem, Yara? Com a amiga Com a amiga Cadê a amiga? Ah, tá ali Legal Amiga Você Já tinha visto esse show antes? Não Tá gostando? Não Tá uma merda esse show, né? Quer voltar lá pro seu lugar? Não Não, né? Quer ficar aqui então? Não O cheiro é bom, né? É É com a amiga É com a amiga, né? É bom, né? O cheiro? Não Não Legal, obrigado Yara, viu? Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Não Só queria arrumar uma amizade Tudo bem? Tudo Tá gostando do show? Tá É a primeira vez? Sim Já tinha vindo antes? Sim Não entendi nada agora Você veio com quem? Com a minha mãe Com a minha irmã Ah, com a sua mãe Com a sua irmã Legal Você Queria ter vindo Sem elas? Sim Ia ser melhor, né? Sim Claro Você gosta da sua amiga? Não Tá gravando, né? Tá Você namora, é casada, alguma coisa assim? Não Agora não dá pra saber É É uma confusão aqui Estamos processando, né? Mas é bom, né? Bom, né? Obrigado por ter vindo, tá? Você quer voltar lá pro seu lugar? Sim Mas você tá gostando do show? Sim Prefere ficar aqui? Sim Agora bugou tudo Vamos lá Tudo bem? Qual que é o seu nome? Débora Débora Vem com quem, Débora? Meu filho, a namorada ali Ah, tá ali Galera Beleza Você é daqui de Santo André, Débora? Uhum Ah, eu explico Você é daqui de Santo André também? Uhum Eu sou tudo de Santo André, né? Você também é de Santo André? São Bernardo São Bernardo A gente vê pelo sotaque já, né? Deixa eu te perguntar É Tá ruim também o cheiro? Tá meio fedido Tá meio fedidinho Pegou, né? Pegou, né? Pegou Seu nome mesmo eu esqueci É Débora Débora, Débora Deixa eu te perguntar Sabe o dia da semana, Débora? Lógico Sê Claro Quem não sabe, né? Fala pra mim, então Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Sabe bem, né? Isso, é claro Quantos dias tem? Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Seis dias, então tem a semana Seis 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 Viu que você sabe bem, né? Temos que descansar mais um O pessoal de Santo André sabe bem, né? Terça Quarta Quinta Sábado Sábado Domingo Seis Tudo bem? Tudo bem mesmo? Qual que é o seu nome? Verônica O que você acha disso, Verônica? Não, tem sete Tem Quanto? Sete Sete Contou Sete Certinho Conta de novo Vai lá Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Quinta Segunda Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Não, tem um antes da quinta Qual que é depois da quinta? Sábado Sábado É o quê? Sábado Não, tem um antes Um antes Quem não sabe? Ela que não sabe Ela que não sabe Você viu? Peraí, velho Sério Escute aí, vai Deixa elas discutindo lá Só vou perguntar aqui Seu nome, querido? É Largatiche 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 Eu não sei O pessoal tá dando risada O que tá dando risada? Não sei Tá palhaçada, né? Não, é engraçado o nome, né? Não sei Você que tá falando É o meu nome? É É ruim, né? É ruim que você ache engraçado O seu nome Então, exatamente Mas não foi você Que se deu o nome, né? É, infelizmente Quem foi? Foi minha mãe, eu acho É, por que ela deu esse nome? Não faço ideia Mas é importante Que isso deu alguma coisa Pra ele, não deu? E se você fosse Se dar o nome Você mudaria alguma coisa? Acho que não Porque eu já sou O maior famoso Ah Pegou o nome, então, né? Você é aquele cara Do Instagram, né? Que é meio único, né? É É único? Não, não Você Vem com quem aqui? Eu vim com a minha namorada Com a minha sogra E com mais algumas pessoas Cadê a galera Largatiche? Ah Ah, a namorada Tá rindo lá Não, você tá zoando Sério? Essa é a irmã? É a cunhada Ah, legal Você gosta dele? Sim Ah, ainda bem, né? Tá bem Você viu que dava pra mudar Aqui de lugar Não vai acabar com mais um amor Não, não É que eu queria perguntar pra ele o seguinte Você é famoso, né? E aí é o seguinte Agora é sério Quantos seguidores você tem? Fala real Três milhões Caraca Caracas, cara Qual que é o seu arroba? Largaticha 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 Pô, bicho Tira uma foto com a gente Mas você marca ela só pra namorar Porque o show tá começando agora É Tem as mães? Você pode só Troca de lugar aqui Vem aqui atrás aqui com a gente Vem aqui Isso Vamos sair na foto aqui Caramba Você tá namorando há quanto tempo com ela? Um ano e um mês Ah, legal É que vocês são novos, né? Sim Mas vocês pretendem casar? Se Deus quiser Eu falava isso Não, pera, pera, pera aí, Sunny Rapidinho Eu só pergunto um negócio pra ele Quando vocês casarem Qual é o seu nome? Verônica Verônica, ela vai chamar como? Verônica Ticha Vai herdar, né? O sobrenome Vamos tirar foto aqui Só pra gente Ô, cara Obrigado pelo Puta Que prazer, velho É Aê Obrigado, cara Marca a gente lá Poxa Prazerzão Oi, desculpa Como que eu vou marcar Se nem foi no meu celular Que tirou a foto? É verdade isso aí Eu não tinha me atendendo É Como que você vai mandar Se eu não tenho o seu telefone? É, a gente manda Tem uns questionamentos Da hipnose aqui Vamos lá Vai lá, continua aí Poxa Obrigado, Tichinha Valeu mesmo Esse cara é gente boa Gostei dele 3, 2, 1 Olhos abertos O que houve, velho? Não sei Pô, você atrapalhou o show, cara Saiu dançando Acredito Não, não pode Sério É sério Não, não Vem cá Peraí Calma Troca ideia Pô Que isso Não pode Isso aqui É um show de hipnose Não é de dança Desculpa Qual que é o seu nome? Jonas Jonas, né? Namorado Marido dela Sou marido dela É assim Pior que é Sai dançando Do nada Sai Ô Jonas Sério, cara Senta aí, velho Só te peço o seguinte Galera paga ingresso Pra mim assistir um show de hipnose E ficar dançando Atrapalha, velho Tá bom Essa vez Tá tudo bem É normal, viu, gente Assim, a gente Faz um show Pra que vocês se divirtam E tudo mais A galera se empolga E quer sair dançando Mas, assim A gente tem que evitar 3, 2, 1 Lábios abertos Jonas, né? Brother Não Nem troca mais ideia Vai Deixa pra lá Não, desculpa É verdade Vieram só vocês dois Tá sentado aonde? Não Não É complicado, cara Não, não, não Pode ir lá com ele Vai lá Ele vai te levar lá Não dá, né, velho Não dá, cara Desculpa, viu É uma puta palhaçada Isso aí A gente avisou uma vez, cara Você não pode ficar Dançando por aí É muito complicado pra gente Tudo bem? Seu nome? Fernanda Fernanda, seu nome? Bárbara Quem foi? Foi ela Eu saí de perto dela O que aconteceu? Ela tava cutucando Pô Você cutucou ela, Bárbara? Não, não conheço ela Não pode, né? Vocês conhecem? Não Não, né? Falta de respeito Não pode É ficar longe pra não ter problema Elas vieram juntas, Edu? Faz o seguinte, ó Senta ali naquela mesa aqui É junto com eles Puxa a sua cadeira pra lá É Não, porque eles não vão, né? Eles tão assistindo show aí Não vão Isso Pra não ter problema Porque aqui é complicado, né? É, a senhorinha não vai briscar Não vai Ela não vai briscar nunca Nossa Do seu lado aí A senhora veio pronta pra isso? Não Foi ela? Ah Foi ela É o Dalsim? Poucos vão entender, né? Beliscando de longe Deixa eu perguntar aqui Qual que é o seu nome? Jaqueline Jaqueline, tudo bem, Jaqueline? Tudo Veio com quem? Com meu marido Cadê? Ah Ele tá ali Jaqueline Você é de Santo André também? Sim Ah, sim Quantos dedos você tem em cada mão, Jaqueline? Dez Não, em cada é cinco Senão seria vinte, Jaqueline Levanta as mãos assim Só de Santo André é fogo Isso Isso Vou passar aqui e você conta, tá bom? Pode ser? Pode Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Depois do dez Onze Onze dedos Não, vou te falar Você tem uma vantagem, né? É Você tem dois a mais que o Lula, né? Dá uma vantagem Onze dedos? Você sabia que ela tinha onze dedos? Cuidado Tudo bem? Qual que é o seu nome? Júlia Você também é de Santo André? Aham Ah Tudo bem, Júlia? Aham E com quem? Com meus pais, minha prima e meu irmão Cadê a galera da Júlia aí? Levanta a mão Boa A Júlia é muito boa, né? Ela tem coisa errada, não tem, Júlia? Fala Tem Muito, Júlia? Muito Qual que é o bairro que você mora aqui? É, Marajoara Marajoara e o seu? Vila Pires Ah, é diferente, é distante, não é? É O pessoal da Marajoara deve contar melhor, não conta? Aham, bem melhor Bem melhor O que que faltou da Vila Pires aqui? O Bet O Bet O Bet O pessoal da Vila Pires não sabe contar Não Primeiro que tem onze dedos, o pessoal de lá E depois que esquece, né? Conta lá pra ela ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bet Oito Nove Dez É, tá certo Como é que tem onze dedos na mão? Não pode, não pode Que é isso, que nem a Branca de Neve Conhece a Branca de Neve? Sim Claro, aquela que tem uns anõezinhos assim do meu tamanho Na Vila Pires, o pessoal também aprendeu isso Quantos anões tinha a Branca de Neve? Oito Oito, nasceu um a mais Nasceu um aqui A história é muito antiga A Branca de Neve não vai parar de praticar, né? Vai É ou não é? Não Não Fala pra ela É Branca de Neve Bet Bete Anões Bete Anões Agora, tem uma coisa que você talvez não saiba, mas ela O James Bond Conhecem o James Bond? Não Tá vendo? Você não conhece, mas ela conhece Era o Zero Zero Oito Viu? Tá certo, Jorge? Ux Não é Jorge É Lagartixa Tixa Ah, desculpa aí É que é muita gente É que o... Todo mundo te conhece? Muita gente Muita gente Muita, né? Você já ouviu falar do Lagartixa? Não Não Mas a cunhada dele sim Não tá tão alta assim não, hein? A cunhada dele A cunhada dele Tá sem Insta Tá sem Insta Não, ela já tá no... É Não, vai, vai Você tem razão Vai lá, menino Vai Tá acabado nesse negócio Vai 3, 2, 1, olhos abertos Cara, sério agora, ó Sério É o cara que não quer sair pra correr E sai à força Ô, velho Não pode, cara Não Você atrapalhou de novo o show, velho Sério Eu vi sua cara antes de subir ali, mas... Você viu minha cara de bravo e subiu Foi involuntário Olha isso Olha Olha o que o seu... Ó, não vou mais avisar Não vou mais falar nada, sério Não falo mais nada agora Esse show virou bagunça Tudo bem? O que houve? Foi assim, ó Qual o seu nome? Dona Maria Dona Maria aqui Ana Maria Não sei... Vai, Du, vai Vem cá, senta ali, ó Vai lá É, porque a Dona Maria vai... Vai te beliscar de novo Não precisa levar a cadeira Só senta do lado dela É, cuidado, só que ela te belisca Foi a cadeira que te beliscou? Não, foi ela Ela acabou de voltar Faz meia hora, ó O belisquinho Fica aqui, ó Junta a cadeira com ela Olha só que legal Trouxe aqui, ó Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam Ou vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente Jogou o pó no rosto? Volta a hipnose É gostoso, né? É Pode encostar todo mundo Encosta Nossa Não está fraco esse pó Nossa, estou tendo que gastar muito o pózinho Está bem afastada da menina 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 Vai por ali, ó Beleza, hein? Famoso, né? Você vai ver Pode encostar nela Que ela não vai mais te bliscar Ela é amiga agora Amou o pó? Não foi Vou lá Tudo bem? Uhum Seu nome mesmo? Mayara Mayara, Mayara Está ruim assim, Mayara? Mayara, não Só quando joga o pó, Mayara Só que, Mayara Eu não posso fazer isso com você Você prefere dormir ou ficar acordada? Dormir Dormir Então abre a sua mão, Mayara Ó, abre a sua mão Olha aqui, ó Vou jogar o pó aqui na sua mão Aqui, ó Está aqui o pó Se você quiser, a gente pode ficar conversando aqui Agora, se você quiser dormir É só jogar o pó que você dorme O que você prefere? É, dormir Vai Só você pode jogar Três, dois, vai Uma salva de palmas para todos eles Isso Relaxando cada vez mais Cinco Quatro Mais rumo Mais rumo Cinco Dois Tchau 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 Tchau